caiu o mandalo no meu sino meu carnaval não vai ficar de fora meu carnaval não vou sair de cachorrinho nesse carnaval não tem gatinho não que eu sairia de blue mas eu não tenho blue então eu vou sair de cachorrinho gostaram? é esse mês de março várias coisas irão acontecer aqui no canal o caderno de moldes eu já falei pra vocês eu falei de boa ideia vamos ter o caderno de moldes com vários moldes a sua escolha do jeitinho que você gosta isso e vamos ter uma nova surpresa também vamos começar com pergunta que eu te explico é você tem uma dúvida você coloca lá embaixo que eu vou fazer um vídeo explicando especificamente pra você que tá com a dúvida isso mesmo aqui vai perder Cláudia Velasco aí foi